Tá lindo, gravando Oi, bom dia Estamos aqui para apresentar agora O cenário exterior da Universal Studio Aqui é a nossa piscina Como você pode ver Tem umas plantinhas ali E eu acredito O que são as cenas de água? Isso, as cenas de água são todas filmadas aqui Inclusive tem uma parte de Jurassic Park Que foi gravada aqui Tá certo? E aqui assim, você não sabe Mas Chaves foi gravado na Universal Studio Essa é a vila do Chaves Você pode ver Ali é a bruxa do 71 que mora E tem umas bandeirinhas Dos Estados Unidos A porta, olha que luxo Porque foi 4 de julho recentemente Aquele ali em cima foi o nosso quarto Que foi gravado recentemente Um vídeo É o CSI, não é o vídeo Isso, e aquela garrafa pet ali É toda a água que a gente tem para beber E é isso Que foi coletada da água da chuva E tem uma água ali, ó Porque isso aqui é onde come os restos mortais E para você ver que realmente Eu estou falando a verdade Que isso é um estúdio Pode ver a câmera ali Eu? Tá? Que filma tudo o que acontece do lado de lá E você pode ver que o fundo é verde Porque é aquela parede verde usada de fundo Tá? Para fazer os efeitos especiais É isso Espero que tenham gostado Obrigada Tchau, tchau Tchau Tchau